Oi Igor, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, um caso a ser investigado pela Polícia Civil, o boletim de ocorrência registrado como morte suspeita. A Fabiana Furlan Ribeiro, de 49 anos, estava internada aqui nesse hospital particular, mas acabou falecendo na madrugada de ontem. O caso foi o seguinte, inclusive, consta no boletim de ocorrência. Ela teria chegado junto com o companheiro na última sexta-feira, eles estariam brigando, relatos de moradores do prédio, vizinhos, eles estariam brigando e teriam passado boa parte da tarde da última sexta-feira brigando e discutindo. A Polícia Militar foi acionada e quando a Polícia Militar estava entrando no prédio, inclusive sendo recepcionados pelo zelador do local, essa mulher teria caído da janela do segundo andar. Foi apurado aí que tanto a mulher quanto o companheiro dela estavam aí drogados com um pó branco na narina. Fato esse que inclusive foi comprovado aqui no hospital, que foi para onde ela foi socorrida pelas unidades do Corpo de Bombeiros. Ela foi trazida então aqui para o hospital na última sexta-feira e acabou falecendo na madrugada de ontem e esse caso registrado como morte suspeita. A vítima ainda consciente relatou que estava brigando com o companheiro e teria danificado a hipertensis da moradia. Foi nesse momento então que ele resolveu sair, tendo ela trancado a porta e retirado a chave, arremessando pela janela da cozinha. A arrependida, ela tentou pegar essa chave de volta, foi nesse momento que ela caiu. Esta versão na Polícia Civil foi apresentada pelo ex-marido da vítima, que disse que isso foi contado pelos moradores do prédio ser referente à briga entre a Fabiana e também o atual companheiro dela, que deve sim ser ouvido pela Polícia Civil neste caso, investigado pela polícia como morte suspeita. A Fabiana, como eu disse, faleceu na madrugada de ontem. O corpo dela foi encaminhado ao IML para a necrópsia. Através de buscas no sistema da Polícia Civil, não foi encontrado nenhum registro de brigas entre a vítima, a Fabiana, e também este rapaz com quem ela morava. O caso é investigado agora pelo setor da Delegacia de Investigações Gerais. Voltamos aos estúdios. É com você, Igor. A Fabiana de Investigações Gerais.